Eu espero que seja tudo bem aí com vocês, tá? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. E vamos lá para mais um produtinho aqui para o canal. E respondendo ao convite do canal Eneida Variedades, ela me convidou a fazer um produto para o Outubro Rosa, né? E eu vou fazer um sabão aqui, uma multiplicação do meu sabão disseminado aqui. Eu ralei uma barra, aliás, duas barras de sabão. E vou fazer aqui, deixa eu, ml aqui. Eu vou colocar aqui 200 ml de detergente. E 200 ml de detergente. E vou colocar aqui também 400 ml de água. Agora, 400 ml de água. E vou levar esse sabão lá no banho-maria para derreter ele, tá? Derretendo, eu volto aqui com vocês para a gente dar continuidade a esse produto aqui, tá? Volto já, então. Então, meus amores, voltei aqui com o meu sabão praticamente todo derretido. Ele ficou uns gruminhos aqui, mas não tem problema, tá? Porque é um sabão para lavar a louça, né? Deixa eu pegar uma colher aqui. Eu vou colocar esse brilho-alumínio aqui. Vou colocar 100 ml de brilho-alumínio. Cheguei hoje à tarde do sítio, né? E vi, ó, o vídeo da Enida lá. E ela me convidou, né? Para fazer. Falei, vamos fazer. Então, né? Para não demorar muitos dias, né? Vou colocar um pouco desse desengordurante aqui. Vou colocar aqui 100 ml também. Vai ficar um super sabão. Um sabão glicerinato. Eu vou usar o álcool aqui. Vou usar esse bactericida aqui, olha. Deixa eu ver qual é a porcentagem desse álcool aqui. Olha, é um 99%. Mas se alguém for fazer um sabãozinho aí na casa, pode usar o álcool de supermercados mesmo, tá? Então, 42. Vou colocar aqui 200 ml do nosso álcool. Pois é, né, gente? Mês de outubro, outubro rosa. É tempo de as mulheres fazerem seus exames, né? De se cuidar. E vem aí o novembro azul, né? Já vejo os meninos daí. Aí, tá? Eu vou colocar aqui uma colher de glicerina. Porque eu não coloquei açúcar nesse sabão. Se alguém for fazer... Não deu nem uma colher aqui. Se alguém for fazer, pode colocar o açúcar no lugar da glicerina, tá? Vou colocar uma colher de glicerina, uma colher bem cheia. Não vou colocar essência nesse sabão aqui, porque é pra lavar a louça, tá? Dá pra lavar até a roupa com ele. E vamos lá decorante. Rosa, né? Já comecei a derramar aqui. Fazendo bem cor de rosa. Então, tá finalizado o nosso sabão. Sabão aqui, eu vou colocar uma colher de bicarbonato, né? Bicarbonato, né? Bicarbonato aqui. Ele vai ajudar na limpeza, né? Das... Dos nossos alumínios. Dá uma misturada. E está pronto aqui o meu sabãozinho. Misturar de chambô. Então, eu vou usar essas embalagens aqui, olha. Ele vai dar um sabãozinho de bom tamanho, né? Não vai ficar muito grande. Vai ficar as barrinhas de 150 gramas. Barrinha que não fica derretendo, né? Lá na pia ou até mesmo no tanque, né? De lavar roupa. Então, ao invés do detergente, prefere usar o sabão para lavar louça, né? Deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar essa vasilha aqui. Ele fica melhor para me colocar nas forminhas. Senão, eu vou derramar tudo aqui. Ai, ferramei. Ficou bem... Labaslado, sabe? Ele fazia as coisas. Derramei um pouquinho, mas faz parte, né? Então, eu vou derramar tudo aqui. Então, eu vou derramar tudo aqui. Vou derramar tudo aqui um pouquinho também. Deixa eu limpar um pouquinho a minha bagunça aqui. Vou derramar um pouquinho de água aqui em cima, né? Para ele encaixar essa espuminha. Da noite para o dia, gente. Da noite para o dia, gente. derramar um pouquinho. Vou derramar um pouquinho a cor anterrosa por cima para ficar mais... Não vou misturar. Vou deixar assim. Vou deixar assim. Só para nós ver o que vai acontecer. Você vai descer esse cor anterrola para baixo. Tá bom? É isso, então. Enxugando esse sabãozinho, né? Endurecendo esse sabãozinho, eu já volto com vocês, tá? Mas certeza que é da noite para o dia, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tenha uma ótima e abençoada noite, então. E até amanhã de manhã. Beijos. Olá, meus amores. Bom dia. Então, vamos ver como que amanheceu o nosso sabão aqui. Ele ficou assim, olha. Deixa eu pesar esse sabãozinho aqui para ver quanto rendeu. Deixa eu ver esse aqui. Eu usei aqui, lá no pacotinho, tá escrito barra de 200 gramas, né? 180 gramas, ó, essa barra de sabão aqui. E no pacotinho, tô dizendo que é barra de 200 gramas, tá? Bem firminho. Um cheiro bom. And 멈hando aqui. 2 3 2 2 3 0. Porém. Começar um. Da noite para o dia, gente Já tem 1,152 gramas Olha esse que lindo que ficou Com duas barras de sabão Me rendeu aqui 1,340 gramas de sabão Então, compensa fazer a multiplicação, né gente? Eu vou deixar isso daqui uns... Um dia, por aí, no final da tarde Eu já vou colocar ele no plástico, tá? Vou deixar ele plastificado Aqui eu consegui sabão para o mês inteiro, tá? E aqui, eu coloquei água, olha Eu coloquei água quente na... Na panela aqui E ele amanheceu assim, olha O que que eu vou fazer com isso aqui, gente? Então, eu vou aproveitar bem o meu cubro rosa aqui E vou fazer um detergente com esse... Com esse sabão aqui Gente, não reparem no meu líquido Porque ele é bem velhinho, tá? Eu vou dar uma pulsada nisso aqui Vamos fazer um detergente, né? O que que foi, X? Se acomode Gente, vai dar um pouquinho de barulho, tá? Um mínimo barulhinho Tô conseguindo ligar isso aqui Deixa eu pausear um pouquinho aqui, gente Só pra mim ver o que que deu ali Que eu não tô conseguindo ligar esse liquidificador E aí, gente, deu certo aqui Tava travado o botão Porque esse liquidificador aqui Eu uso pra... Pra bater os produtos, né? E ficou muito tempo parado Aí, ele deu uma travada Que eu não me engano É, gente, deu prazer Que eu não me engano Que eu não me engano Tava travado Tava travado Pouco Pouco F đến Tá bom, já, né? Rapidinho, porque senão o vídeo vai ficar bem longo. Olha que coisa linda, parece um iogurte. Aqui, agora, eu vou colocar esse restante aqui do detergente aqui, olha, já aproveito isso aqui. Vamos dar uma misturada. Gente, aqui não precisa eu colocar mais produto nenhum, tá? Só o detergente mesmo, porque aqui já tem glicerina, tem bicarbonato, tem o brilho alumínio, né? E tem o desembordurante também. Eu e minha bagunça aqui. Olha. Que maravilha. Eu achei que ele tem uns gruminhos ali, né? Eu vou dar mais uma batidinha aqui, tá? Mais uma pousadinha. Pra ele ficar bem, bem lisinho, né? Olha aqui. Aqui é o teu X, A, X. Você não vai pra fora. Agora sim. Olhem pra isso aqui, gente. Olha que coisa linda que fica. Não precisou colocar mais água aqui. Nada. Ele ficou meio lilásinho. Vou colocar uma gotinha do corante rosa aqui, né? Pra ver se ele vai ficar cor de rosa também, né? O nosso produto aqui tem que ser rosa. Então... Fala aí nos comentários, Renê. O que você achou do meu outubro rosa aqui? Eu caprichei, olha. Tá vendo? Olha. Perfeito. Desculpa, gente. Agora eu vou fazer um testezinho de espuma. O que nós vamos testar primeiro? Vamos testar o sabão. Tá? Ó. Não tinha nada aqui na minha esponja. Olha. Olha. Perfeito, né? Quanta espuma fez. Agora eu vou lavar essa bacia. Lavar bem essa esponja. Pra gente fazer o teste aqui com o detergente, né? Desculpa, gente. Não tem nada, nada aqui. Certo? Vou colocar um pouco do meu iogurte aqui. Olha que lindo. Olha. Olha. Que maravilha isso aqui, gente do céu. Perfeito. Hoje em dia, a gente aproveita tudo. Tudo. O jeito que tá tão caro as coisas, né, gente? Pra fazer um detergente. Aqui, se você quer fazer só o detergente caseiro. Olha quanta espuma. Se você quer fazer só o detergente caseiro. Quer ver? Deixa eu chutar minha mão aqui. Você vai pegar um pedacinho aqui só desse sabão aqui, olha. Só um pedacinho. Porque ele pega bastante consistência isso aqui. Um pedacinho desse sabão aqui. Você rala ele, dissolve ele bem dissolvido com água quente. Ou então, leva no fogo pra ele dissolver, certo? Aqui, você pode colocar dois litros de água pra esse pouquinho de sabão aqui. Dois litros de água. Aí, você coloca o açúcar já pra derreter junto com o sabão ali e deixa esfriar. No outro dia de manhã, você... Não, expliquei tudo errado. Você vai pegar esse sabão, vai derreter esse pedaço aqui com dois litros de água quente. Umas quatro colheres de açúcar, tá? Derreteu, você tirou do fogo, você coloca umas duas colheres do bicarbonato de sódio e deixa esfriar até o outro dia. No outro dia, ele vai amanhecer bem compactado, né? Igual o tábio desse daqui. Aí sim, você bate ele no liquidificador e pode colocar um vidrinho de detergente ou um meio vidrinho de detergente só, tá? Ele vai ficar essa maravilha aqui. Olha, que coisa linda. Isso aqui vai permanecer desse jeito aqui. Ele não vai talhar, ele não vai ralhar. No próximo... Eu vou guardar o vidrinho disso aqui. No próximo dia que eu vim fazer um produtinho, eu vou mostrar pra vocês como que ele vai estar, tá bom? Tá aí, né? Já respondi o teu convite, né? E, mulherada, façam o seu tubo rosa também, tá? Eu não vou convidar ninguém, vou deixar em aberto, né? Pra quem quiser fazer o seu tubo rosa. Não precisa ser sabão, não precisa ser sabonete nem detergente. O importante é alertar, né? Alertar as pessoas pra fazer seus exames aí, que é muito importante. E você pode fazer até com uma florzinha cor de rosa, gente. Uma rosa cor de rosa, tá bom? É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de passar lá no canal, gente, deixar o joinha de vocês, o comentário de vocês, tá? Porque eu vou responder com todo carinho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Beijos!